Com o tema Biologia sob Pressão, os impactos das emergências climáticas, a 48ª Semana Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas da FURB contou com o cronograma diverso, abordando pautas importantes da atualidade. Exemplo disso foi a palestra sobre impactos climáticos causados pela intervenção do homem no meio ambiente, ministrada pela professora Fabiana Della Corte, abordando os naufrágios em unidades de conservação marinha. A ideia de trazer os naufrágios para essa temática da Semana da Biologia é de trazer essa união, essa forma de pensar o patrimônio cultural subaquático junto com a biodiversidade que está junto a esses naufrágios e pensar como eles ajudam a monitorar essas emergências climáticas dentro do ambiente marinho. E o biólogo e a iniciativa desta Semana da Biologia é providencial, porque é uma temática bem preemente agora e precisamos ter uma atenção muito intrínseca, uma atenção muito presente ao que está acontecendo. Organizada pelo Centro Acadêmico Fritz Miller, a Semana de Biologia conta com palestras e minicursos pensando no desenvolvimento da região e entregando mais conhecimento sobre pautas ambientais relevantes. A gente conseguiu buscar essa temática bastante importante que são as emergências climáticas e procurar trazer essa implicância e mostrar para os alunos a importância de a gente parar para olhar para esses assuntos que são extremamente emergentes. A gente conseguiu fazer links com diversas áreas da biologia e conseguindo também trabalhar o assunto das emergências climáticas com o objeto de estudo de cada um dos nossos biólogos que a gente convidou para estar aqui conosco. Então a gente já teve a galera da botânica, a galera da zoologia, hoje tivemos a palestra inicial falando sobre naufrágios. Então a gente procurou abrangir vários gostos de diferentes vertentes da biologia e também correlacionando com esse ponto que é bastante importante, que são as emergências climáticas, que é um dos pontos mais atuais que a gente vem discutindo atualmente. O objetivo da Semana Acadêmica é de alguma forma trazer sempre uma pauta. Os estudantes escolhem um tema e esse ano foi muito pertinente o tema das emergências climáticas e o que a gente espera com essa semana é... Naturalmente os alunos da biologia já têm uma pretensão, um objetivo de vida, de propósito de preservação. Mas a discussão que está se criando aqui nesse ambiente, ela vai certamente potencializar isso, né? E pensando que a gente tem aqui alunos que são de licenciatura, a gente tem aí formadores de novas gerações que vão poder plantar essas sementinhas da consciência ambiental nos jovens das próximas gerações, além dos nossos profissionais da biologia que vão atuar nas mais diversas áreas, né? Que estão presentes aí em vários setores e que podem sempre contribuir com ações de cunho ambiental e que certamente vão impactar, espero que positivamente, né? Para a gente reverter esse quadro de emergências climáticas. A Semana Acadêmica conta, inclusive, com um concurso de fotos de impacto logo na entrada, feitas pelos próprios estudantes. São quatro fotos que mostram a nossa biodiversidade, como o título da exposição de fotografia do concurso diz, que é nossa biodiversidade, a vida em risco. Então, são fotos para sensibilizar o pessoal com uma legenda aqui, que foram os próprios autores da foto, os fotógrafos que tiraram. Então, a gente tem a opção de votar nelas. Então, é um, dois, três ou quatro. E depois o vencedor vai ganhar cem reais de vale na livraria catarinense. A ideia do nosso túnel que a gente fez antes de entrar no auditório foi exatamente colocar frases de impacto que a gente conseguisse aumentar essa importância que a gente queria deixar para os nossos estudantes, né? Foram frases de impacto, de notícias super recentes de trabalhos que a gente buscou para procurar realmente viabilizar essa importância de mostrar para os alunos, né? Vamos parar para olhar para esse assunto que é bastante importante e emergente atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.